Sucuri vs Jacaré Os jacarés que são mais lentos, rastejantes E se forem surpreendidos, a cobra tem todo o tempo pra apertá-lo E atacar suas partes sensíveis com os dentes Lembrando que ela engola inteiro Só que hoje elas tem bem menos volume que antigamente O Guinness Book tem uma piton de 10 metros Mas com um volume modesto pra um crocodilo marinho, por exemplo Tanto o crocodilo de água salgada como o crocodilo do Nilo Podem prejudicar bastante essa cobra com a sua potente mordida Mas os jacarés e oligators tem pouquíssimas chances de vencer esse dueto